Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje nós estamos com uma peça diferente, né? Que eu fiz assim no início do meu canal, bastante peças dessa, né? E agora nós vamos fazer uma hoje. Mas antes quero dar um recadinho. Tá? Visite meu site, quem tiver interesse em fazer um curso comigo, tá? Eu tenho um site de costura criativa, o link está aqui na tela e está também na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que o link está lá, inclusive meu celular, quiser falar comigo, está aqui na tela também, tá? Espero vocês. Olha, nós vamos fazer essa peça. Esse tapete você pode usar no banheiro, na cozinha, no teu quarto, deixar assim do lado da cama, né? Quando acorda de manhã. Olha que coisa linda. Olha, gente, que coisa linda esse tapete. Tá? Então, vamos começar. gente, é muito simples, tá? Não tem molde, tá? Porque eu vou explicar pra vocês. Pro tapete menor, que eu vou juntar, né? Os dois, vocês vão precisar de cinco peças dessa principal e cinco para o forro. Círculo. Esse aqui tem 22 centímetros de diâmetro. Eu peguei um prato, medir, peguei um prato e fiz o círculo. Costura um pezinho de máquina, deixando três centímetros para abertura e desvirar. Eu tô usando aquela manta acrilom, tá? Ela fica bem fofinha. Tô usando aquela com a camada mais grossa, tá? A média. Pra fazer o tapete maior, já tá aqui adiantado, porque o processo é o mesmo, vocês vão precisar cortar cinco dessas, cinco dessa aqui também. Só que de diâmetro, essa maior tem 26 centímetros. Peguei um prato também com 26 centímetros de diâmetro, eu medi de um lado pro outro e risquei e cortei, do mesmo tamanho. Tá? Também tô usando a acrilom. Pra fazer essa parte aqui, que é o miolo e esse acabamento, deixa eu mostrar pra vocês que eu sempre mostro pra facilitar a vida de todos. Nós vamos precisar, pra fazer o acabamento aqui de trás, de um círculo de seis centímetros e meio de diâmetro. Eu tô usando essa tampinha aqui de maionese. e vamos precisar de uma outra tampinha de círculo que tem essa medida de cinco centímetros de diâmetro, tá? Isso aqui foi uma tampinha que eu peguei e eu ando catando e dá certinho. A menor vai ficar em cima e a maior vai ficar embaixo Essa aqui vai costurar colocar, colocar a manta costurar, deixar também uma aberturinha desvirar pra posicionar. É muito simples, tá? O processo é o mesmo Pra fazer as folhas Já até fiz aqui Gente, isso aqui é outra coisa Eu tô dando só as medidas porque isso aqui, quem não souber fazer pega na internet, vai lá, coloca a folha Aí vai em imagem ou risco aparece e você tira isso na tela do computador ou risca a mão livre mesmo como eu faço. Olha, eu fiz essa aqui dessa base pra cá tem 19 centímetros e a parte mais gordinha tem 14 centímetros E aqui embaixo tem 6 centímetros 6 centímetros Corta e risca no tecido Também eu tô usando o acrilom pra estruturar Né? Risca, costura em toda a volta Tá? Deixa uma abertura pra desvirar Desvirou essa peça Olha, desvira Passa uma costurinha em toda a volta Fechando E aqui Vocês vão deixar Dessa base pra cá 2 centímetros e meio E fazer uma abertura de 3 centímetros Pra desvirar a peça Eu fiz isso e já fiz uma costurinha Tá? Só pra deixar a peça mais Bem acabada São 4 folhas Vocês estão vendo que isso é muito simples, tá? Não tem nenhum mistério fazer isso Então, como eu falei Pra essa aqui Costurar em toda a volta Com o pezinho de máquina E deixar uma abertura de 3 centímetros Pra desvirar Costurou Desvirou Passa uma costurinha Rente em toda a volta Eu já passei nessa aqui Tá? Toda a volta Aí nós vamos encontrar O meio A parte onde eu deixo Pra desvirar Eu deixo aqui Eu dobro Faço a dobra do meio Olha, aqui que eu fiz a costura, tá? Pra desvirar Porque ela vai ficar embaixo E a parte do miolo Né? Vai É Cobrir Então faz isso, tá? Vocês vão dobrar no meio E isso vai fazer em todas essas peças Aqui é o meio Já marquei aqui, olha Aí você vai dobrar Nessa posição Deixando meio centímetro De onde eu marquei o meio Pra cá Vira Assim E vocês vão Medir Dessa parte que virou Pra cá 15 centímetro E meio Virou Vai fazer a mesma coisa Do outro lado Virar 15 centímetro E meio Quem quiser Pode fazer isso Olha Que é até melhor Vira assim no meio E só é fazer Isso aqui Tá? Vai ficar do mesmo tamanho As duas partes Tá? Pronto Nessa Nesse tapete O maior Essa parte aqui Quando vocês Encontraram o meio Vocês vão Dobrar Deixa eu só conferir aqui 19 centímetros Porque Essa peça aqui É maior Então daqui Pra cá Vocês vão virar 19 centímetros Tá? Olha Aqui embaixo Onde encontra o meio Fica um centímetro Um centímetro e pouquinho Quando virar Tá? Essa parte aqui Porque essas duas partes Não vai ficar por cima Ela tem que apenas Encontrar aqui Uma com a outra Certo? Olha como tá Essa outra aqui Elas tem apenas Que se encontrar aqui Ó Então Vou fazer Tudo isso Tá? Vou passar Essas peças Aqui Todas Passar a ferro Bem E volto Já pra mim Pra gente dar continuidade Ok? Olha Já fiz Todas as peças Tá? Observe Nas cinco peças Passei a ferro Agora Um detalhe É muito importante Que vocês tenham cuidado De cortar Essa peça redonda E quando fizer O pezinho de máquina Fica tudo bem feitinho Pra que a peça Fique bonita E outra coisa Como eu falei pra vocês Aqui Por exemplo Essa peça Que é quinze e meio Tem que medir Realmente quinze e meio Tá? Pra Fechar A outra Dezenove centímetros Dezenove centímetros De um lado E de outro Sentir mais segurança Faça assim Como eu falei Tá? Pode observar Que mesmo tamanho É Agora Olha a peça Que eu falei pra vocês Juntei as duas Mais a manta Costurei ao redor Desvirei Fazia Olha Eu fiz um cortezinho Aqui atrás Só pra consertar Corrigindo o que eu tinha falado antes Não deixei aqui Eu deixei aqui atrás Porque ela vai ficar assim Vai ficar aqui Tá? Mesma coisa Eu fiz na parte de trás Também Aqui ó Fiz um cortezinho Aqui Nos três centímetros Desvirei essa peça E costurei Fiz nas duas Tá? Agora Vamos fazer isso Deixa eu mostrar pra vocês Olha só A peça Tá aqui Nós vamos colocar assim Olha Uma do lado da outra Olha Essa aqui Gente Eu risquei Esse risco que eu faço É com aquela canetinha Né? Vocês podem usar o giz Porque como eu dobrei Não aparece muito A dobra Eu risco pra ficar tudo certinho Aí vou juntando Olha Aqui Vou juntando a peça E vou Costurando exatamente Por cima do risco Que é onde eu fiz a dobra Né? Aí vou pegando o outro aqui A mesma coisa Vou juntando Tá? Começo com o retrocesso E termino com o retrocesso Por cima do risco Tá? Então Vamos lá Fazer isso Pra fechar logo Essa peça E já colocar Olha Fechou essa peça Eu vou logo falando Porque pra gente Não demorar tanto Né? Nós vamos encontrar Aqui o meio Por exemplo Aqui Eu vou marcar o meio Eu sei que o meio é aqui Dessa peça Aqui Eu vou marcar também O meio Dessa aqui Tá? Eu vou até deixar Marcado assim, ó E essa aqui Mesmo que eu marquei Eu deixo assim Tá? Pra poder posicionar De forma correta O miolo Que isso aqui Vai ficar atrás Né? Com essa parte Virada pra dentro Né? E essa aqui Vai ficar Em cima Com essa parte Também da costura Virada pra dentro Ok? Do jeito que Eu fiz aqui Olha Tá? Então vamos lá Gente Começa com o retrocesso E termina com o retrocesso Por cima Da marcação Vamos lá E tem E E Então Olha, ficou assim, né? Agora, olha essa peça aqui, que é a parte de teu acabamento de trás. Por que que eu coloquei o meio aqui? Aqui tem essa aberturinha e eu vou colocar exatamente no meio. Vou posicionar aqui no meio. Aqui. Vou fazer novamente uma marcação pra que eu não me perca. E arrumar aqui. E agora, vou colocar essa parte de cima. Sempre com essa parte virada pra baixo, que é a parte da abertura que eu fiz a costurinha. Gente, eu faço isso porque eu sou muito detalhista e pra ficar bem certinho as peças, tá? Então, ficou assim. Aqui a parte de baixo. Aí, eu vou passar uma costura rente toda a volta, tá? Pra ficar igual essa aqui que eu fiz. Vai ficar embaixo também, já vou pregando a parte de baixo. Tá? Então, feito isso, quando eu terminar de fazer aqui, eu vou colocar, olha, uma peça na outra. Isso aqui fica, essa disposição que eu tô fazendo aqui, fica a critério de vocês, tá? Olha, essa parte da folha, ela vai ficar com essa abertura pra cá. Pra baixo, né? Olha, eu vou fazendo assim. É a forma que eu quero fazer, tá? Vocês vão colocar da forma que vocês acharem melhor. Olha que bonita que fica. Eu fiz três, não sei se eu vou usar todas. Mas eu já mostro pra vocês como vai ficar. Tá? Vou colocar essa aqui. E vou colocar essa aqui, olha. Eu vou procurando a forma melhor de encaixar. Não sei se eu coloco aqui, se eu coloco... Eu vou... Assim que vocês têm que fazer, gente, sabe? Não é ficar assim... Ah, porque a Lu fez. Não. Vão fazendo da melhor forma. Olha, eu vou... Até o momento, eu pretendo fazer aqui. Então, essas folhas, eu vou prender com uma costura por cima dessa, que já está aqui. Tá? Eu vou prender dessa forma. Embaixo, eu vou colocar a verde, nesse caso. E em cima, eu vou deixar a vermelha. Tá? Aqui, eu vou costurar com linha vermelha mesmo. Até o momento, eu quero... Vou deixar eles assim. Vou ver se é isso mesmo que eu quero. Sabe? Que depende de cada um, como vocês vão... Olha aqui. Essa parte aqui. Eu vou juntar um no outro. Eu vou também pregar... Começar aqui. Um retrocesso. Pra juntar essa peça com a outra. Com a costura por cima da outra costura. E vou... Posicionar dessa forma aqui. E pelo menos, não tô vendo que ficou muito bonito, né? Dessa forma. Tá bom? Eu já vou fazer isso, então. E já mostro a peça pra vocês. Porque é tão simples que não tem nem pra que mostrar. Então, tá pronto. Olha, a medida desse tapete é 81 centímetros. Tá? É o tapete grandinho. Quem não... Quem quiser fazer pra um banheiro menor... Faz dois desse menor. Tá? Ou diminui a medida desse maior. Gente, o passo a passo tá aí. Você diminuir as medidas do círculo... Tudo pra fazer menor. O passo a passo é o mesmo. Tá? Olha, a... As folhas... Ficou assim. Ficou bem bonito. Deixa eu mostrar atrás. Atrás como ficou. Tá? 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 Então, olha. Uma peça maravilhosa que tá pronta. Tá? Vocês podem... Vamos decorar a nossa casa. Decorar a casa dos clientes, né? E uma peça muito gostosa de fazer, tá gente? Bem... Bem bacana mesmo. Tá? Um grande beijo pra vocês. Agradeço a todos vocês que estão compartilhando meus vídeos. E... Deixem seus comentários. Que eu tô pensando, gente. O seguinte. É... Fazer uma série, né? Aí de... De peças pra... Pra decorar a casa. Né? Cozinha. Banheiro. Dá uma mudada assim nas peças. O que que vocês acham? Acham a ideia legal? Porque olha, esse tapete ficou muito bonito, né? Mas a gente tem outras ideias também. Um tapete desse, inclusive, dá pra usar na cozinha. Né? É um tapete que tu pode usar no teu banheiro. Ou pode usar na tua cozinha. Tá? Quem achar a ideia legal de fazer realmente peças pra decorar a cozinha, banheiro. Enfim. As peças, né? Da nossa casa. Inclusive almofadas. Deixe seus comentários aqui embaixo. Tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.